Sentindo o frio São dois para lá, dois para cá Meu coração trazoeiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que as casais O teu perfume em gardenia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Por quanto tempo rondar As minhas notes vazias No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar A ponta de um torturante Bandete no calcanhar E hoje me embriagando Com o uísque com o guaraná E tua voz murmurando São dois para lá, dois para cá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música 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 Minha cabeça rotando Rodava mais que as casais Rodava mais que os casais As tuas costas macias Música 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 São dois para lá Dois para cá Música 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 Música